E melhor, chegou atrasada lá por causa que tiraram o pau de ela. Mano, o estado do Rio de Janeiro só tem o Rio, tá ligado? Só o Rio de Janeiro, o grande Rio. O estado do Rio é só o Rio, porque o estado é pinústulo. Quanta cidade tem o Rio? Mano, o Rio de Janeiro é pequenininho, né? É, agora eu fiquei curioso. Quanto cidade tem? Mas aqui tem interior. Ah, caralho. Qual cidade, um estado com 92 municípios tem interior? 92. Quantas cidades tem em Minas Gerais? Vamos ver. 851. É por isso que tem um monte de coretas. Você quer competir com o interior de uma cidade que tem tipo... Quase 900 cidades o estado, mano. E o estado tem tipo nem 100, mano. Reduzinho. É sério isso? Vai tomando um pouco, vagabundos. Vamos ver São Paulo. Quantos municípios tem? Não, São Paulo é pequeno também. É o cu do mundo também? Mas tem muita gente. É, tem muita gente. Não, mas São Paulo tem 645 municípios. Mas por que eu só tento... Não, não é o cu do mundo. São Paulo não é tão pequeno. Rio é muito pequeno. É com o Rio pequeno, né? São Paulo é muito pequeno, São Paulo é muito pequeno. São Paulo é muito pequeno. Quantos municípios que tem escritos. Nossa, isso ainda não é absoluto pequeno, né? 78, é menor que o Rio. Eu posso fazer o Biscamp sozinho? Acho que não posso não. Olha, a cidade que mais tem população, Espírito Santo, tem 500 mil. É a Vitória, né? Provavelmente. Não. Ou é a Vitória... Não, a Vitória é pequeno. Deve ser a... Não, é Serra. É, Serra. Vitória é... A Vitória é um cuzinho. Vitória é um cuzinho, assim. Mas Vitória tá no top 4, com 322 mil. Mas olha no mapa de Vitória, pra você ter uma ideia. Ó, é... Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória... Guarapari tem menos do que... Do que Vitória? Guarapari? Deixa Guarapari aqui pra... Ah, não, achei. 124 mil. A ver que Guarapari só tem mineiro. Ué. Toda... Toda a... Tipo, quando tinha as placas de carro de... Tem um coreto lá? Tem uma praia dos mineiros. Não, pô. Se não tem um coreto, não tem mineiro, pô. Porque mineiro e coreto andam juntos. Guarapari Romero Brito. Nossa, lembra desse meme? Puta que pariu. Romero Brito? Meu braço! Quebrou meu braço! Coitado é que o cara... Caralho, a telha tá sinto já, velho. Puta que pariu. Cara, e a... Mano, esses nomes são muito... Quantos municípios tem? Qual outro status? Ainda você quer saber quantos municípios tem. O Acre. Vamos ver o Acre. O Acre é pequeno, tá cacete, né? Vinte e dois municípios? O Acre, ele existe em primeiro lugar? Caralho, vinte e dois só? Como eu faço um vídeo da Rage, você manda o print no level 12 lá no meu Discord e fala o goth que você é, não jogue. Aí eu vou jogar eventualmente. Mas vai demorar, tá? Porque eu tô com gente pedido, galera. Tá fazendo amor pra nós. Olha a população, população de Jesuânia. Jesuânia? Vê quantas pessoas tem em Rolândia e em Pintópolis, na moral. População de Jesuânia. Quatro mil e setecentos e setecentos e setecentos. Caralho, tem menos jeito que a minha cidade. Rapaziada, eu moro numa cidade que tem vinte mil. Vocês estão zoando, cidade pequena, é isso? É isso? Vocês estão zoando? Tem vinte mil pessoas aqui, mano. Mas sabia que minha cidade é grande, territorialmente falando? Tipo, se é porque tem muita... É muita fazenda com plantação de café e tal. Então, a cidade é grande, mas... Só que urbanizada e com um pouco do acerto. O pessoal mora tudo separado. É, na cidade não, mas na roça sim. Tem muita roça. Então, o povo mora rapaz roça. A minha... A Wilix não tá tendo um bom momento de gameplay. A gente tá só abamando. Esse aqui é o mel, Pelé? Tá querendo melzinho do Vulcan? Você vai tomar, vai tomar, hein? População pequena e território grande é muito roça. É muito roça pra cá. É muito roça. A nossa região, ela é muito grande em produção de café. Muito grande. Onde eu pego o replay do partido do Smite, você tem que estar com... Platina pra cima... E jogar ranqueado. Alguém dá replay pra você. Chito, Rolândia tem 67 mil pessoas. Muitos rolandenses. Muitos roludos, sei lá. Aí não sei se é legal. Rolândia é perto daí, porque é no Paraná também. Ah, é? Eu sei que é uma de Minas. Acho que é Pintópolis. É, é o Pintópolis. Eu sei que é longe pra caralho, Pintópolis. Pintópolis. Não se preocupe. Não se preocupe. 7.500 habitantes. Pintópolis é minúsculo. Eita, é eu? Que? Não. Um alívio foi slain. Pintópolis é pequenininho. Uhu, uhu. Mano, se pá a Holândia... Caralho. 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 Eu vou ver. Você tem slain um inimigo. Você roda. Caralho. Triste isso, não? Ué, o Chernobyl tem que te dar um kill aí, mano? Ah, eu errei mesmo. Nossa, que medo! Você me zicou, Zorig. Vai tomar o seu ocozão, vai? Meu Deus do céu, que incrível! Você me zicou pra caralho, Zorig. Puta que... Nossa, eu tô muito morto Nossa Zoriga, você me desficou de um tamanho agora Tá mandando seu cuzão lá, mano Nossa senhora Ah, ele vai me matar ainda Esse filho de uma puta Nossa, ele é tenebroso Meu Deus, ele é tenebroso, velho Meu Deus, velho Gente, mas eu quero mais pesquisas pra fazer Qual mais pesquisa eu posso fazer, Chico? Ponta Grossa População Ponta Grossa É grande, viado 355 mil Quem é Ponta Grossense aí? Não parece que eu sou meu, bebê O time de inimigo tem destruído o futebol Eu dou um enen muito horroroso, velho Ó, o Brumadinho, eu vou te dar um time out, cara Olha, permissão pra dar time out no J2 0 Ah, Brumadinho é pai, Brumadinho é pai Ô, J2 0 Ei, Brumadinho inteira foi desolada? Viagem de mau gosto, cara Viagem de mau gosto Não tem graça Mas a Brumadinho inteira foi de... Foi de pá? Todas? Todas? Todo mundo? Eu tô sem, no real, se foi gostar de inteiro Ai, que tenso, velho Foi uma parte boa Foi uma parte boa Rapazeta, vocês viram o bagulho do terremoto em Marrocos? Que triste Tante pessoa morta Pô, ainda bem que no Brasil não tem terremoto, né, viado? Né? Dizendo que a gente é todo fudido de... Nossa, imagina... Ó, a gente já é todo catimbado Imagina se eu tivesse terremoto de terremoto Nosso país, se chover, o pessoal morre, velho Por causa que não tem infraestrutura Imagina se fosse uma porra do... Tá ligado? Se fosse o terremoto desse bagulho Então não foi lá, isso era fudido É, mas a chuva... Mas porque... Mas é tudo um monte de incompetente, né? Exatamente, você tá falando Imagina se a gente fosse um incompetente com um furacão Né? Imagina a soma Incompetência com tragédias naturais Com furacão e com... Tragedias naturais Não, mas não tem terremotos Não, terremoto que a gente fala é... É, igual eu falava, no Brasil tem um ciclonezinho de vez em quando Dá umas giradinhas, tá ligado? Eu não quero ser não Não tem uns furacão Não tem uns tsunamis geralmente Não tem uns terremotos Os bagulho embaçado, tá ligado? Não tem vulcão, tá ligado? Tem vulcão, mas tudo... O vulcão do Brasil tá tudo extinto Tudo dormindo Tudo dormindinho Tá tudo suave Eu moro do lado de um vulcão E o vulcão tá extinto há milhares de anos Essa pele tá meio grossa, velho O vício tá com oito kills aqui Vai tomar no cu O Goniz não tá mostrando muita imponência de alírio que você liguei, velho Nossa, o barco tá fazendo o que, velho? Ah, maravilhoso Sua palestra está ataca Já fui visitar o vulcão todo dia quase Poços de caudas que eu tenho que ir na ponta do vulcão É literalmente um vulcão gigantesco, rapaziada Tem uma cidade que fica em cima do vulcão Basicamente dentro, tá ligado? É a serra que eu subo pra ir pra Poços de caudas e eu tô subindo o vulcão Vou no meu cachoeiro que brota dele O vulcão? Ah, a água sai quentinha? Geralmente sim Tem os termos Geralmente onde tem vulcão essas coisas, geralmente tem termos Tô por aí, eu com a Eric Vou colocar um Poços de caudas Que vai ter o caudas Vai aparecer um vulcão No tamanhozão da boca do vulcão A cidade fica numa partezinha do vulcão Opa! Valeu pelo seu sub Você vai dar donate pedindo o god? Nossa senhora Ué, crente deus pai Agora eu vou estar no canal de três meses Você tá de dedo? É, de dedo? Não, mano Se esse vulcão não fosse extinto Se ele entrasse em atividade A região toda aqui é diversa Nossa, minha ult carregou essa parte agora Agora tá Jesus Todo mundo aqui é de base total Não sobra nada Pô, o vulcão é tento né, velho? O vulcão que tá ativo Jesus Mano, você já viu os cara que pega drone Sacrifica drone pra filmar em cima do vulcão? Os vulcão ativos Não, você nunca viu não Meia nova stack sacaseada Os cara pegam uns drone muito pica Com qualidade de câmera muito pica Que os cara sai filmando tipo assim Pertinho do vulcão O drone vai de base Não mora O outro drone vai de base Mas tipo É muito foda, viado Isso é muito louco Cinco de FPS Dois do jogo O Red com o Speed Meio bosta né É rapaziada Não está muito legal essa partida tá O jungle deles faz o que quer O nosso jungle usa o pulo da Uri Pra limpar a boa da wave Acho que hoje é sábado né Acho que o cara tá usando Usou uma droguinha de... Que maneiro que eu jogar de mago O meu ult é max A gente tirou 400 de um... De um outro mago Que reflexo de pomba é esse? Que reflexo de pomba é esse? Meu Deus O Chernobyl é muito criminoso, viado Puta que pariu Tem garra de shell? Ela é um mago que depende muito de time Ela não... Eu não acho ela ruim Mas ela depende tipo Muito, muito de time Porque sem time ela não luta A ult dela dura 5 segundos Se ela... Se ela lutar sem time Caralho, eu pesquisei qual é a melhor cidade do Brasil Pra se morar e parece o Curitiba Curitiba é topper Curitiba, Floripa e São Paulo é o top 3 São Paulo? Deus me livre Deus me livre Deus me livre Nossa, Deus me livre Nada contra quem é paulista Não é alguma coisa contra Eu tenho tudo contra paulista Foda-se Mas aqui tipo assim São Paulo é tenso demais, velho Nossa, muito grande Fodei coisas muito grandes Por isso que eu tenho pau pela metade De o quê? Que? 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 Ué Pau no cu de Minas Gerais Já tá no seu cu Ah, tá maluco, né? Puta Pô, meu 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 Os dois morreram Hihi Todo mineiro que eu conheci era maldito Você que tá azarado, filho Mineiro é tudo sangue bom Conheceu mineiro errado, então Ah, é? Louvo solitário Pessoal de seis meses Tamo junto Mineiro é Pio Mano, o Pessoal Acho engraçado quando a gente fala de Estado O pessoal fala que Ah, o meu Estado carrega o Brasil Mano, eu tô cagando se o seu Estado carrega o Brasil É uma merda ainda O mundo fala de São Lígio de Estado É, porra Porra Ah, nossa economia Mano, eu tô falando Nada contra o Estado de São Paulo Eu tenho Contra a capital Ah, a capital quer Mano, não moraria não Não tem nada contra o Estado de São Paulo não, porra Moraria não, velho Moraria só se fosse Caso de emprego E emprego E emprego de muitos dólares Dinheiros Carrega o Brasil Carrega o que? É, não Fala isso Como se nós tivéssemos estourado, né O Brasil tá Tá bom Tá benzão, porra Tá benzão aí, porra Troca o carry Troca o carry Porque esse nosso carry aí não tá legal, porra Caralho Caralho Ô mano, o cu Troca essa composição aí, mano Não tá bom não Deixe São Paulo picar o carry mais não, filho da puta Bakos, eu preciso de você aqui pra fazer uma frontezinha, no moral Ajuda a direita! Ajuda a direita! Ajuda a direita! Ajuda a direita! O ultimo é o redor! Não se preocupe! Minas Gerais podia ser parada desse país! Ajuda a direita! Minas é pico! Minas é pico! Já pararam a descer! São as espinhas do nosso planeta! Tem umas costuradas e outras estão! As montanhas são escravos! Vamos numa montanha? Como é que ela tá viva? Ela tem pizza ainda, cara! Bacarroda na cara dela! Bacarroda na cara dela! Vamos ver o top 10 aqui das melhores cidades! De novo até hoje! Que porra é essa? What the fuck? Se bem que ela tá junto comigo, faz sentido ela ter hoje. Em décimo lugar, Balneário Camboriú. O que? Que melhor cidade pra se morar! Em nono é Santos! O oitavo é Barueri! Vitória e Espírito Santo! Vitória parece ser da hora! Vitória era bom! O Espírito Santo é tenso! Tipo assim, em volta! Mas Vitória era de boa! Agora a Serra era pesado, viu? Era um bagulho meio difícil assim, porra! Por que? Criminalidade! Pensa assim, é um Rio de Janeiro miniatura! É um Riozinho de Janeiro! São Caetano do Sul, Brasília, Campinas, São Paulo, Floripa e Curitiba! Mas Curitiba é pica! Esse top 1 aqui eu concordo! Só não concordo com os Curitibano, não merece Curitiba! Quem merecia muito Curitiba é os Mineiros! Nossa! O Mineiro em Curitiba ia ser pica! É tipo isso, velho! Curitiba é muito da hora! Minas Gerais merecia muito Curitiba! Os Curitibano não merecem Curitiba! Não! Os Curitibano não merecem! Bando de pé no cu! comments! Julg órg órg! Pense ela! Pense ela! Tu, k rap! Tentando-se! Quatro. Tentando-se! Tem que ter passado também! Eu não gostei de não ter medo de desolation, se eu digo. Mas o dano tá mais gostoso do que tendo a desolation. É, você não reseta. É que você ainda não tem full cooldown, tá ligado? Ó, você não tá de red e teu inicial não tá upado. Então, tipo assim, você não tá com cooldown. É que o red acabou de acabar. Eu tava com red de blue. Mas a hora que você fechar tudo, a hora que você tiver endgame, eu acho que vai ficar pica, meu. Eu não faço nem de último item, será? É que eu acho que você não precisa. É que se eu fizer o cooldown, eu posso pegar o red com o verde. O red com o verde é 10 HP a mais, né? 10%. Já morou em vitória? Já morou em vitória. Ah, eu achei essa ideia da hora, tá ligado? De você não precisar focar em cooldown só com o inicial e poder focar em outras coisas na sua build. Por exemplo, o que mais que daria pra encaixar na build aí? Tahut. Aquele item de roubar HP, o Tahut. O Etero, sabe? O Etero é bom. Mano, oh, mano, oh, cê tá assistindo essa lírica? Mano, que reflexo é esse, véi? Não tô entendendo ele, não. Espero dar uma 3, ó, buceta. Caralho! Não tem sentido nenhum, véi. What the fuck, véi? Bora, guys, fazer uma goldzinha? Não querem fazer uma goldzinha? Não querem fazer uma goldzinha? Ela bidou em vez de usar o blink. Meu Deus, mano, ela tá... Mano, hoje é sábado, véi. Ela tá jogando bêbada. Eu queria estar bêbada. 1K! 1K! Aí a Péé tira 1K na auto dela, praticamente. Nossa senhora, véi. Esse jogo é todo errado, véi. Ok, 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 ok. Muzê. Tem um hamster no seu time, um hamster? Ó, Chito, imagina o combo. Imagina o combo. Curitiba. Com o mineiro do interior. Com o sotaque de Belo Horizontino. O sotaque de Belo Horizontino é foda. Mano, e essa é a cidade do fã? Mano, essa é a cidade do fã, sabe? Achei que eu confirma. Nossa, meu Deus. O meu sotaque do Brasil é o dono do sotaque. Não sei o que não confirmou. Mandei 5. Você mandou donate? Você mandou pelo PicPay? O PicPay não notificou na live. Quem que falou? Breno. Foi pelo PicPay e não notificou. No, Zé. No, Zé. Mano, não sei o que não. Alguém perguntou se estava frio. Estava frio aqui sim. Não está frio não. Estava meio a meio. Passa frio, passa calor. Para de gastar o pulo, desgraça. Seu alívio acabou de lutar com honra. Mano, o meu Bakus é tenebroso, velho. O meu Bakus, ó, o Gonise é horroroso e o Kaima é tenebroso. Puta que pariu, é duplinha de dois pateta. Mano, eu vou picar isso mesmo na stream? Ué. Ué. Ainda bem que eu vou jogar só essa aqui. Vou jogar só essa aqui e depois eu vou ir de smurf usada. Salve, Wasp. Vai ver o seu donate... Donate, não, porque o seu recebo de nove meses. É nóis. Ô, Breno, mas o seu donate você perdeu dinheiro na sua conta? Porque você, pá, às vezes veio pra minha conta e veio pro donate, só que eu não parei isso pra mim. Mano, quando o meu Bakus e a Iris para eles ser tenebrosos, a gente começa a ganhar essa partida aqui, eu acho. Eu acho que o problema tá saindo você, não é isso também. Eu tô topo de damage. Eu participei do bullying com o Zulig na live e depois me arrependi. Jogo bom hoje só esvete, mas eu acho que hoje é só jogo ruim. Vou jogar um Overwatch mais tarde, você tá. Ô, ô, Lipim, hoje eu fiz uma play of the game de Torbjorn. Nossa, Torbjorn é bom demais de jogar, credo. Eu só marretando minha torretinha lá. Bom demais de jogar Torbjorn. Torbjorn. Tão destruindo a minha torre. Muito bom, velho. Credo. Eles têm Fire. Agora eu vou estar com 30 de cooldown agora, Zulig. Aí, ó, vai tá pícara, vai tá poderoso, com muito poder, várias cores da build, e vai tá com bastante cooldown. É, eu levantei o cara aí, você pode puxar ele, você sabe como é? Torbjorn nunca será barique, você tá, barique de paladins? Paladins. Ah, mano. Ah, mano. O cara coloca a torrentinha lá. O smart, o ato de graça agora, gente. Pelo amor de Deus. É tipo quem joga smart, tipo, no bloco, né? O Bernard não tá dando, velho. O que é que é a cobra nojenta com uma esquina horrorosa? Mano, seu cu, cobra horrorosa. Caralho. Dois ativos da desgraça do Xenobog. Sai, horroroso. O cara que dá pra mim, Zulio. O cara que dá pra mim. E você, Chico? Caralho. O que é que dá pra mim aqui, porra? Mostra pra ele, Chico. Bate com o pão na mesa. Eu mostrei. Tomou zero de dano. Olha esse bug maravilhoso. Bate com o pão na mesa, Chico. Bate. Mano, eu vou fazer desoleixar. Se a gente tira, o que vai dar boa. Mesmo com a teoria aí. É porque se eu pegar o kill num ruinzinho, o meu cooldown reset, eu pego outro ruinzinho, tá ligado? E vai nesse negócio. Cara, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Vai dar desoleixar mesmo? Dois, três. Tem um miridinho também, né? Miridinho é bode. Pra mim, o Torbjohn tem a melhor ult do DPS. Causa muito dano, se você souber. Nossa, eu saí, tipo assim... Eu não sei por que o Torbjohn vira o capeta quando ele ult, mas ele vira e fica... Tá ligado? Aí, nossa, foi uma presa bonita. Mas não é que ele sai jogando lava no chão, a ult dele? Sim. Era outra coisa antes? Era. O que que era antes? Cara, a riqueza dele foi uma bufada, se eu não me engano. A tua conta dele virava, tipo, uma desgraçada... Ah, eu peguei o Red Red sem querer, velho. Eu dei básico pra matar o Red e o Red tinha morrido. Eu acho que antigamente tinha um bagulho da Torreta. Ele tinha um bagulho no kit que ele jogava um shield no chão que qualquer um podia pegar e subir a vida de alguém. Ah, era tipo, era o E dele, né? O E agora dá só pra ele, né? Então, antigamente ele conseguia dar shield pra qualquer pessoa, tá ligado? Hum... Ele conseguia dar shield pra qualquer pessoa. Mas a Torre dele, quando você ultava, era, tipo, infernal, velho. Tipo, era infernal mesmo, tá ligado? A Torre ficava tankuda também ou não? Não, mano, era bufadaça. Ela ficava muito foda. É, é verdade. Na real. Você tinha a Torreta Level 1, você tinha que equipar ela martelando pro Level 2. E a hora que você ultava, ela pegava, ela veio 3. Toma essa ulti, rapaziada. Toma. Ai, papai, que gostoso. Seu foda... Descubra. Descubra. Nossa, fugiu todo mundo, né? Literalmente. Eu não sei como é que agora fugiu. A teoria da build foi boa? A teoria da build foi boa? Boa, foi boa. Não dá pra jogar sem cooldown com alguns bonecos, né? Nada de Titan, foda-se. É que a build tem cooldown, né? Só demora. Eu não vi a build lutar numa pessoa de verdade nenhuma vez até essa partida inteira. E ela morreu com a ulti ainda. Mano, esse cara tá bíblico, velho. Só pode estar. Mano, bora tacar titã, foda-se. É que a build tem cooldown, só não tem cooldown cedo. A diferença é essa. Mano, eu queria muito de Titan, velho. Vocês são muito troll, rapaziada. Mano, antigamente o Hanzo... Sabe aquela skill que o Hanzo atira várias flechas em sequência rapidão? Ah, eu já vi que era outra, só que eu não lembro o que era essa outra. Era o seguinte, era tipo um ricochete. Só tipo assim, você atirava uma flecha numa fila e ela se ricocheteava, se dividindo em várias flechas. Ah, virava várias, né? Olha aqui daí. Se você atirava aquela flecha num lugar apertadinho, mano, você sempre matava um cara. Pô, quando você joga de randa agora... É bom demais jogar de randa, tá? Deixa eu na boada, deixa eu na boada. Aqui dentro, rapaziada. Ah, não quero morrer não, não quero morrer não, não quero morrer não. Sai cobra do capeta! Sai sua puta! Quem mais que mudou? O que você tá lembrando todo mundo? Pô, a briguita quando saiu, ela era muito boa. Eu mamei. Muito roubada. Eu de Breira, será? Ah, é a Mercy. Mano, a ult da Mercy, antigamente, cansava todo mundo que tivesse perto, viado. Isso eu tô ligado. Eu tive uma play, acho que era campeonato, velho. Mano, ele ressentou todo mundo nessa porra. Mano, ele ressentou todo mundo. Fua, cap... Era muito bronquinhão da música, antigamente. Era muito bronquinhão. Passa aqui, passa. Passa aqui, passa. Ah, é a Symmetra? Mudou pra caralho, né? A ult da Symmetra, antigamente, era o portal dela, você viu? Ela é muito rápida nessa desgraçada. Era o portal a ult dela? A ult dela é igual a ult do Batista. É boa a ult, só que é sem graça. Faz uma parede na sua frente, tá ligado? Não é uma bagulha de merda. Não, não era o portal. Não era o portal. Não era o portal. Só que você podia posicionar o portal de base de forma diferente. Não era aquele portal que você criava pra ele sair da base e ter um lugar. Você criava a entrada e a saída. Então você podia fazer umas plays diferentes. Por causa disso. Mano, vocês tão caras que a gente tá de fire dos trinta, né? Por que vocês tão recuado na base? Mano, ou ranqueada baseira é uma coisa estranha, né? Os caras roubam nossos buffs, os caras fazendo todos os objetivos. No meu time, tipo assim, pão de batata. Bora! Ah, o Cassidy, não uma tree, ele tem uma granada de dano, né? Antigamente era um stun, era uma granada de luz que se stunava os caras. Caralho. Era muito counter do... E stun no bot roubado? Era muito counter de Genge, não, de Reaper. Reaper e ultava, você jogava stun na cara dele e cancelava antes dele. A stun é muito roubada, velho. Não, aí você stunava o cara e você segurava o botão direito nele. Antigamente o botão direito do Mercury era roubadaço de tudo. Tipo assim, era IK. Se você desse um botão direito close no maluco, era IK. Então você fazia o combo de chegar nele e jogar o stun e brrrr. Mano, a minha uniris é tenebrosa, velho. E quando eu falo tenebroso, eu não tô exagerando, não. É tenebroso mesmo. Toma. Ai! O que a Naga tá fazendo, velho? Pô, é um pior que o outro do meu time, velho. Que porra tá acontecendo? Mano, onde é que você tá indo chitar? Bom, era o Genji. O Mercury, se tu nasce e rebate o stun, ele tomava na cara e você morre. O Genji é meio que rebate muita coisa, né? Ele rebate até a porra de... O que é projétil? Ele rebate até a ult do irmão dele? Da Oriza, do Ranzo... Só que a do Ranzo que ele rebateu tem que ser close... Da Oriza? Não, não. Da Zarya. Ah, tá. Do Ranzo... É... Ele tinha que ser bem close. A do Ranzo tem que ser muito close. Vamo seguir as caos... Que a gente ganha. Ganha, beleza? Tinha vontade de falar assim, ó. Para de pensar por si só. Use o meu cérebro pra jogar. Quando eu falo ataque right lane... Ataque right lane! Ataque Goldfeeder! Ataque Goldfeeder! É fácil! Cancel that! Completamente! Acho que você tá bom. Acho que você tá bom. Eu sou o Ranzo. Os amigos, será que teve um comentário do meu vídeo... Do meu vídeo disse disso? Você se acha muito, fala muita merda. Você mandou um mama aqui? Eu falei assim, tá sentido? Tá sentido, tá? Eu mandaria um mama aqui. É o Brasil que você falou de virar lata. Você não pode falar que você é bom. Nossa, o Brasil é síndrome de virar lata do caralho. Não pode falar que você é bom? Não pode falar nada. 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 Todo mundo é ruim. Todo mundo é burro. Todo mundo é burro. Todo boneco do Ovo Asta morreu aqui, velho. Bastante. O Gate pode ficar a mesma coisa. Tomou Nerf só o Gate. Time, me ajuda aqui, por favor. Tem uma mulher muito gostosa, muito brava, muito fogueta. A Tracy é a mesma coisa, só tomou Nerf. Ah, a Tracy era roubadona, não era? É, eu não lembro exatamente, mas ela é legal. Acho que ela tem menos HP hoje em dia, né? Não é esse o rolê da Tracy hoje em dia? Sim. É... Roubado era... Eu vi que muito boneco tipo assim, ah, antes tinha shield, aí agora tem HP extra. Antes era HP extra, agora é shield. No beta do Overwatch, o Bastion tinha um escudo, sabia? Como é a maquininha com macetanos? Um escudo do tipo de vida? Não, um escudo. Um escudo do High Heart quando ele virava torreta. Roubaram? Da frente. O Bastion tinha um escudo do tipo do High Heart quando ele virava torreta. Ou seja, ele era uma torreta roubada com um escudo na frente dele. Isso era no beta, né? Ataque da Tátia. Ataque da Tátia. Ataque da Tátia. Tá bom o jogo. Olha, boa time! O que é essa? Que bom, Pelé. Você fez uma play. Nossa, pior que ia dar um penta aqui com esse... Mano, ia dar um penta aqui com esse... Mano, ia dar um penta aqui com esse HP, velho. O maior nerf que a Tracy já teve foi na bunda. Olha! Ela lutou! Nem fudendo. Ela lutou no... Ela lutou no knock-up. Ela lutou no knock-up. Ela lutou no knock-up. Não, não. Não, né? Ela lutou no knock-up. Ela lutou no knock-up. Ela lutou no knock-up. Ela lutou no knock-up. Eu estou bem susto no caralho. Isso é grito. Ele lutou. Agora... Agora... Não, agora acabou. Agora acabou. Tchau, tchau